Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente inicia aqui a série Entenda as Distinções. Vamos falar um pouquinho a respeito de distinções importantes dentro do direito do trabalho e hoje a gente fala a respeito da distinção que existe entre relação de trabalho e relação de emprego. Quando eu digo relação de trabalho, eu digo que é o gênero do qual relação de emprego é a espécie. Então vamos entender, relação de trabalho consiste em toda e qualquer tipo de prestações ou de atividades que o indivíduo possa exercer. Já relação de emprego pressupõe o que nós chamamos de vínculo empregatício. E o vínculo empregatício, ele apresenta-se no artigo 3º caput da CLT, que traz pra gente a figura do empregado. Então, para que você apresente o vínculo empregatício, para que você seja um empregado, você tem que reunir todos os requisitos que aqui estão. Então, veja, o famoso chope, só que aqui é o chope jurídico, como eu brinco. Nós temos, diante desses requisitos para a formulação do vínculo empregatício, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Diante desses requisitos, nós estamos diante da figura do empregado. Então, o empregado é o indivíduo que é subordinado às ordens que recebe do seu empregador. O empregador, ele tem uma atividade que é desenvolvida habitualmente, ou seja, o seu contrato de trabalho não se exaure em uma única prestação. Então, os nossos contratos, via de regra, são feitas a prazo indeterminado. E isso faz com que exista a prestação contínua dos serviços ou da produção de bens que ele possa vir a fazer para o seu empregador. Onerosidade é só o empregado que recebe salário, que seria a contraprestação do serviço, das atividades que ele presta ao empregador. Na verdade, a contraprestação da força de trabalho que ele vende para o empregador. Pessoa física, empregado, é sempre a pessoa física. É esse indivíduo natural, esse ser, pessoa física, que vai prestar a atividade. E podemos dizer que pessoalidade também se encaixa aqui no chope. Por quê? Porque o empregado, uma vez contratado, não se pode fazer substituir por nenhum outro. O contrato, portanto, é o que chamamos de intuito persona. Ou seja, se eu contratei o João, é o João que vai prestar os serviços para mim. Não adianta vir a Maria, não adianta vir o José, é o João. Tudo bem? Então, diante disso, eu falo que é empregado todo indivíduo que ostenta os requisitos do chope. Agora, trabalhador é todo indivíduo que eventualmente não ostenta uma ou mais características ou requisitos do chope. Então, quer ver um exemplo aqui de trabalhador? Por exemplo, o voluntário. O voluntário é o indivíduo que presta serviços. Ele é um trabalhador. A única diferença em relação ao empregado é que ele não recebe salário. O voluntário presta um serviço, como o próprio nome diz, voluntário. Não tem a natureza de auferir lucro. Ele não tem, o serviço é gratuito. Estagiário é outro exemplo. Estagiário, em relação ao empregado, é um trabalhador. Ele não tem o quê? Onerosidade. O estagiário recebe, por exemplo, uma bolsa auxílio. Então, veja, a grande diferença, a grande distinção entre relação de trabalho e relação de emprego é justamente o quê? A existência ou não de um vínculo empregatício. Essa é a dica que eu queria te passar hoje. Você gostou? Entendeu? Continue aqui, acompanhando a nossa série Entenda as Distinções. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau. Tchau.